Eu sou médica, sou endocrinopediatra e sou mãe de três crianças, três filhos, um menino, o Rafael, que tem nove anos, a Daniela que tem sete e a Mariana que para três agora em maio. Os dois primeiros foram de as ações bem planejadas, com intervalo pequeno ali curto, de dois anos, dois anos e três meses e a terceira veio de surpresa, de repente eu tinha um positivo ali na minha mão. Não era tudo para ser tão planejado, mas deu certo e o positivo veio no meio de um doutorado, que eu já estava fazendo, estava fazendo doutorado em saúde da criança e do adolescente. Assim, primeiro eu tinha que colocar toda a casa em ordem, vamos acomodar um, vamos acomodar o outro. Então eu defendia a tese na metade do ano passado. Então eu tinha que dar toda essa organização na casa e daí lá eu ia pegar minhas coisas. Então eu começava lá por 11 horas, ia para meia-noite, duas, três. Minha orientadora até brincava que eu mandava as coisas para ela assim, os horários tudo às quatro da manhã. Então eu sempre mandava para ela as coisas num horário meio esquisito e deu certo, né? Então eu sempre mandava para ela as coisas.